E gentilmente nos atendendo, estamos com o candidato Paulo Skaff, do MDB, ao governo do Estado de São Paulo. Tudo bem, candidato? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Candidato, de que maneira o que aconteceu ontem pode acirrar os ânimos na campanha, já que faltam 30 dias para o primeiro turno? Olha, eu espero que isso não aconteça. O que aconteceu ontem foi muito triste, sem dúvida nenhuma. O que nós temos que fazer nesse momento aí, independente de campanha, ou de política, ou de segundo turno, enfim, é rezar por uma pessoa que foi agredido cruelmente ontem. Estávamos todos solidários com ele, com o Jair Bolsonaro, com a família dele. É um momento de uma mensagem muito mais pessoal, mais religiosa, é um momento de rezar por ele, que ele se restabeleça o mais urgente possível. E nós também fazemos que a eleição volte a ser o que deve ser. Uma eleição é uma festa de cidadania. Uma eleição não significa agressão. Uma eleição, cada uma, as pessoas podem ter liberdade de ter seus pontos de vista. agrada a um, desagrada a outro, mas isso é a democracia. E, enfim, então o que eu espero é que esse episódio, apesar de ser um episódio bastante triste, que comoveu e aborreceu a todos nós, né? A população brasileira inteira, eu acho que nesse momento, independente de posições políticas, de estar de acordo ou de estar contra, enfim, nesse momento, está pedindo para que o Bolsonaro fique bom, mais rapidamente possível, que não ocorra nenhum risco maior, enfim. E nós tomamos isso aí como alguma coisa, um pesadelo que não vá mais repetir. Não pode haver novas violências, nem troca de violência, nem nada disso. Nós temos que restabelecer a festa da cidadania que deve ser encarada uma eleição. Doutor Paulo Skaff, aqui é Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, Vila. Perguntar isso para o senhor, quer dizer, eu até tinha perguntado também ao candidato e atual governador, Márcio França, a questão do corpo a corpo é uma tradição da política brasileira, né? Caminhar pelas calçadas, visitar as lojas, o comércio, parar numa padaria, isso faz parte da nossa tradição a cada dois anos, tal. E das campanhas que nós estamos acompanhando para o governo do Estado de São Paulo também, assim como a do senhor, tal. Isso vai continuar na campanha do senhor? Olha, eu vou continuar sim, mas eu creio que não há a menor dúvida, apesar da crença que todos nós temos que ter que isso que aconteceu foi um acidente, um acidente de percurso, um pesadelo e que não deve se repetir, e todos nós esperamos que isso não aconteça, mas também é indiscutível que todo mundo, a partir desse acontecimento, está mais desconfiado, mais preocupado, é natural, vai ser natural isso, até que passe esse momento assim, de choque, todo mundo foi pego de surpresa com um acontecimento desse. Isso não é costume, isso não acontece nas eleições brasileiras, nós lutamos tanto para termos eleições, para termos democracia, para ter liberdade, e essa não é a forma de tratar a democracia, a liberdade, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, Vila, você tem razão que todo mundo vai ficar um pouco mais preocupado, um pouco mais desconfiado. Eu espero continuar a minha campanha da forma que tenho feito, tenho feito, vamos dizer, uma campanha programática, tenho apresentado ideias, tenho corrido o Estado, tenho ouvido as pessoas, tenho ido às ruas, e graças a Deus vejo e sou recebido com muito carinho, enfim, pretendo continuar fazendo tudo isso. Mas vai ser discutido que todos os candidatos nesse momento estejam aí um pouco mais cautelosos, eu não tenho dúvida disso. É claro que é inevitável perguntar finalmente ao senhor, se o senhor está satisfeito, é a última pesquisa, o senhor está em empate técnico com o João Dória. Quer dizer, como o senhor avaliou essa última pesquisa e as perspectivas eleitorais do senhor? Olha, eu creio que foi uma pesquisa muito boa, eu só tenho crescido, essa pesquisa foi data folha, no data folha anterior eu tinha 20%, nesse eu estou com 23%. Pena que não tem uma simulação de segundo turno, porque nas pesquisas anteriores que tiveram simulação de segundo turno, eu apareço na liderança com alguns pontos na frente de todos os candidatos, né? E, então, eu só tenho que agradecer o eleitor de São Paulo que está tendo, vamos dizer, esse reconhecimento, essa confiança, eu só tenho que agradecer e dizer a todos que eu tenho certeza que caso seja vontade de Deus e decisão do eleitor de São Paulo, eu seja eleito governador, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, ninguém vai se decepcionar, não. Porque São Paulo está precisando de grandes mudanças, grandes mudanças na educação, na segurança, na saúde, no emprego, no desenvolvimento, enfim, está precisando ser aquele Estado exemplo mesmo, exemplo a ser seguido pelo Brasil, outros Estados brasileiros e outros países do mundo, conseguir, como presidente do Sede Senai, nos últimos 10 anos aí, com grandes realizações, fazer o Sede Senai, que é uma referência internacional. E, aí, eu tenho certeza que conseguirei fazer o mesmo com o Estado de São Paulo em todas as áreas. Eu tenho muita vontade disso, se tiver na minha missão, no meu destino. Então, eu só tenho que agradecer o resultado dessa pesquisa, que coloca aí na liderança, o empate de liderança em São Paulo, e aguardar, como parece até que haverá pesquisa na semana que vem, com simulação de segundo turno. Seria muito interessante, porque tudo indica que esta será uma eleição aqui em São Paulo e dois turnos. Então, as simulações de segundo turno aqui vão mostrar o final do jogo. Então, é importante que a pesquisa tenha a simulação de segundo turno. Candidato Paulo Skaff, do MDB, mais uma vez, obrigado pela gentileza e bom trabalho. Muito obrigado. Um ótimo dia, um ótimo feriado, esse dia aí de 7 de setembro, dia da Independência. Aliás, estou me dirigindo agora ao Museu de Piranha e vou dar umas voltas por lá agora de manhã. Um abraço forte a todos vocês. Obrigado.